Nesse vídeo, eu vou ensinar como ganhar um x1 de alguém que joga melhor do que você sem precisar de muita habilidade. Em primeiro lugar, jato. Jato é uma boa opção, mas também é a mais difícil na lista. Tem como você matar o player, por exemplo, você tá em um x1 de sniper, o player fica 10 kills na sua frente e você quer recuperar isso. Com o jato, você consegue fazer isso em bem pouco tempo. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar o jeito mais fácil de matar o player no chão com o jato, que é usando visão térmica. O jeito mais fácil de ligar a visão térmica no jato é assim. Você precisa do capacete de visão térmica, ativa a visão térmica, levanta o capacete e clica pra entrar no jato. Então, você vai em Securo Serve, Gerenciar, Estilo e quando você já entrou no jato, troca pra outro e troca de volta. Dessa forma, o seu personagem vai tá com visão térmica no jato. Desse jeito, fica bem fácil fazer spawn kill e fazer bastante kills em alguém. Mas e se essa pessoa conseguir conterar isso com outro jato, com uma bala explosiva ou com outras opções? Bom, o segundo método da lista é com o Avenger. Ele é um dos veículos mais fortes do jogo. Você só precisa deixar ele parado, acionar o piloto automático, segurar o E, então você vai pra parte de trás dele. Assim como o jato, no Avenger também tem como bugar a visão térmica. Na verdade nem é bem bugar, é só ativar ela e sentar na cadeira. Então você pega a torreta e assim fica bem mais fácil matar players. E o Avenger é uma das melhores opções que tem, porque ele consegue fazer spawn kill muito rápido e ele não dá chance pro inimigo. Se ele tentar usar uma sniper explosiva, por exemplo, o Avenger vai tankar muito e vai dar pra fazer muitas kills durante esse tempo. Se ele tentar pegar um jato, o Avenger vai matar facilmente. Se ele pegar um MK2 também dá pra matar facilmente. Porque se ele tentar spamar RPG, ele pode até conseguir destruir o Avenger, mas isso depois de morrer várias vezes. Então, counterar um Avenger é muito difícil. Eu diria que o melhor jeito de counterar um Avenger é pegando uma MK2, indo mais alto que o Avenger e chegando no Avenger antes de receber tiro. Então você pousa em cima do Avenger e spama RPG, C4, etc. de lá de cima. O terceiro método da lista também é o mais simples de fazer, que é usando RC. Tanto o RC tank, o RC bandido, quanto o RC pessoal, que são os carros com Imanitec que você coloca controle remoto. Eu diria que os mais efetivos são o carro de controle remoto, um carro com Imanitec, principalmente se você deixar ele parecido com um carro de NPC. Mas o RC tank também é uma boa opção. E usando a munição explosiva nele, ele consegue matar players com um tiro. Dessa forma, evitando que eles cometam suicídio, assim como a maioria dos tryhards fazem. Esse é um dos métodos menos efetivos na lista, mas também um dos mais fáceis e mais seguros. Porque usando um RC, você não tem nenhuma chance de morrer. Você sempre vai, mesmo que o player consiga destruir o RC, você vai simplesmente voltar ao player, sem dar kill pra ele. E podendo ativar o próximo RC, sendo que você tem 3 e cada um tem 1 minuto de cooldown. Então se você ficar alternando, você vai ter RC infinito. Agora o método mais OP da lista. Esse sim, eu recomendo que use só contra hackers, porque esse método é muito forte e muito desbalanceado. E é glitz. Glitz de serviço. Existem vários glitz de serviços no próprio site da Rockstar, criado por players. Comente aqui que eu vou demonstrar no vídeo. Eles servem pra você dar TP dentro de um... Dentro de uma parede, dentro de algum lugar que você fica invulnerável, mas você consegue atirar pra fora. Dessa forma você fica imortal, literalmente. É impossível alguém matar você, a não ser que seja com hack. Eu vou deixar um desses serviços na descrição, que é esse aqui que eu tô usando. Mas... Não tem como atirar pra fora dele. Por isso, ele não é tão forte quanto os outros. Mas é uma boa opção se você tiver... Se alguém quiser obliterar você, ou você quiser fugir de um hacker, ou alguma coisa do tipo. Pra usar um glitch, basta vir no site da Rockstar, em serviços, aí então você coloca em todo o conteúdo, e procura por glitch, ou algo do tipo. Por exemplo, aqui tem esse glitch do TP do hangar. E tem muitos glitchs que dá pra encontrar dessa forma. Apesar de que muitos desses serviços não são glitch, são outras coisas. Na descrição eu vou deixar o glitch daquele serviço que eu mostrei, que é inofensivo. Mas quem quiser procurar mais, tem aqui no site da Rockstar. Então, vamos lá.